Flávio falando, beleza? No tutorial de hoje eu vou mostrar para você como fazer essa interação 3D para deixar suas interfaces com apresentação ainda mais legal. Vamos lá ver como é que faz? Para fazer essa interação 3D, a gente vai usar esses elementos que a gente criou no tutorial que eu vou deixar aqui no card, se o caso você tenha perdido. Eu vou usar esse para fazer agora a interação. A gente tinha feito 3D, só a visão e agora a gente vai fazer uma interação. Agora eu vou escolher esse aqui, que esse aqui vai ficar um pouco complexo. Vou colocar esse aqui que é um pouquinho mais fácil e vou puxar para cá, que aqui vai ser o nosso página de componentes. Como vocês sabem, eu sempre separo os componentes em uma página própria. No branco fica legal. Eu vou fazer, acho que vou fazer ele no fundo mais escuro, depois eu vou deixar ele no cinza assim, mais azulado. Só para ter referência de cor, não vai ser aqui que vai ficar o layout, mas é bom já ter essa referência aqui. Beleza. Como que está esse elemento aqui? Ele, eu vou separar ele, quer dizer, eu preciso dele em duas partes, né? Se você, caso você tenha visto o tutorial, ele tem isso aqui, ele tem a sombra dele e tem a outra parte lá, que é isso aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ele tem uma interação que quando tu abre o aplicativo, a gente pode criar uma ação para ele, mas eu acho que vai ser por tempo assim, a partir de tantos segundos ele interage ou se tu passar o mouse ele interage, a gente pode ver. E eu quero que essa tela ela salte quando a extração ocorrer, né? Então isso aqui vai ser praticamente o resultado final e quando a pessoa abrir a interface, ela vai estar com as telas lá embaixo, né? Então vamos ver como é que rola. Temos nosso elemento, como eu já tenho a parte final dele aqui pronta, eu vou deixar assim e só vou alterar de cima. Então o que que eu vou fazer? Eu vou transformar isso num componente. Então, transformar em componente é Ctrl Alt K. Ou, voltando aqui, clica com o direito, Create Component aqui, beleza? Agora eu vou criar a variante dele. Lembrando que só dá para criar variante quando o componente está pronto, do contrário não dá. Vou colocar aqui, Card 3D. Card, né? Na verdade, né? É, é um card. Enfim, vocês entenderam, tá? Agora eu vou criar uma variante dele. Beleza, como eu quero que o final seja aqui, então a gente só vai mudar o começo. Como que eu vou mudar o começo? Eu venho aqui, clico nele. Dá uma dica, ó. Se você segurar Ctrl e clicar, ele vai direto para o objeto que você clicou. Porque se você não quiser clicar Ctrl, eu tenho que clicar uma vez, clicar, peraí. Um, dois, três, quatro. Cliquei quatro vezes. E se eu segurar Ctrl, ele vai direto para o objeto. Então, ajuda bastante. Já clica aí se não sabia dessa e se sabia também clica porque ajuda a gente aqui no canal. Beleza. Agora eu vou fazer ele ir lá para baixo. Como se ele estivesse normal, né? Na tela. Vou encaixar aqui mais um pouco. Acho que clicar aí. Mais uma vez. E também tirar a sombra, né? Tirar não, né? Deixa eu ver. É, eu vou tirar a sombra e eu... Esse aqui é a sombra? Tirar a sombra. Eu ia falar que ia tirar o contorno, mas nem precisa porque já sumiu, né? Vou deixar só assim. A gente pode fazer mais uma coisa. Que é fazer também levitar essa parte aqui, ó. Tá vendo que a sombra que a gente fez lá no tutorial, ela ficou um pouquinho mais alta. Eu acho que vou fazer esse efeito aqui também. Mas primeiro eu vou fazer assim que eu acho que vai ficar... Vou deixar assim que vai ficar muito complexo. Vou fazer isso aqui e vamos ver como é que fica. Prototype. Clicamos no nosso aqui. E ele vem para cá. Protótipo. Eu vou colocar while hovering. Que é quando o mouse estiver em cima. Só que... Às vezes não vai funcionar, né? Se ele for um tablet ou um... Um mobile. Tu não... Não tem o mouse, né? O teu dedo, né? Então provavelmente tem que ser com uma coisa tipo after delay. Pode ser uma opção também. Que tu indica a partir de quantos segundos ele faz a interação. No caso aqui, a gente vai colocar while hovering. Mas... Só para você estar ciente. Beleza. Basicamente isso. Agora a gente só vamos no nosso asset. Vamos buscar o nosso brother. Deixa eu ver a página aqui. Atenção geométrica. Isso. Ok. Então, você pega o seu asset aqui. E joga para a sua página. Para ficar mais interessante o tutorial. Eu queria essa página rapidinha. Mas... Não é muito tutorial agora ensinar essa parte aqui. Mas é bem simples. Só fazer um retângulo aqui. Um texto. Um ícone de hambúrguer. E esse texto aqui. Só para a gente ter uma simulação de como seria. Então tu vai pegar a alteração. E jogar para a tua página. E aqui tu dispõe onde tu quiser. Eu vou colocar ele meio cortando assim. Para dar um... Um efeito. Beleza. Agora a gente vai na nossa interação. Ó. E bum. Tanou. Só que ficou muito engessado né. Agora a gente ajusta. O que ficou engessado. Easy in. Easy out. Vou colocar easy in. Easy out. É... Eu não vou me aprofundar tudo nesses... Todos esses... Tipos aqui. Mas uma dica bem legal. Que eu ouvi uma vez. É... Quando você tem um elemento que ele tá na cena. Do começo até o fim. Você deixa easy in. Easy out. Easy out. Porque esse é o movimento natural das coisas né. Quando você caminha. Ou você não caminha. Da mesma velocidade do começo até o fim né. Você pega a velocidade. Corre, corre, corre. E vai devagar. Então... Se numa cena inteira tiver isso. Como não é o caso da nossa. Ele... A cena inteira ele tá aparecendo. Coloca easy in. Easy out. Agora se for uma cena por exemplo. Que ele sai da tela. Só precisa colocar easy in. Que é né. Tu sai devagar e... E aumentar a velocidade. E quando ele entra na tela. Tu coloca o... Easy out. Que daí ele... Chega. E quando ele tá chegando. Ele dá uma desacelerada né. É só um... Um detalhe. Só pra vocês... Terem uma noção. Quando forem fazer. Que eu acho bem interessante. E... Acho que funciona legal. Eu coloquei easy in. Easy out. Coloquei 300 aqui. Não sei se tá muito devagar. É muito rápido. Ó. Ele já deu. Ó. Ele já ficou bem melhor. A sombra ali. Aparecendo. Deixa eu dar um zoom aqui. Agora ficou melhor. Então. Olha como é que ficou. Quando eu chego perto dele. Ele faz essa interação. Agora vamos fazer a interação. De mexer tão bem. A... A altura aqui né. Ele levou a flutar um pouquinho. Vamos lá. Mas espero que você esteja acompanhando até aqui. Se tá acompanhando. Se tá curtindo. Curte também o vídeo. Ajuda a gente aqui. E vamos lá. O que a gente precisa fazer agora. Agora. É só baixar um pouquinho. Brother aqui. Deixa eu ver se eu tô pegando tudo certinho. Então a gente precisa pegar. Isso aqui. Outro aqui. Isso aqui. Outro aqui. Isso aqui. Um pouquinho aqui. E ver o que acontece. Baixei. É. Imagina que não ia acontecer nada. Por que que não ia acontecer nada? Por que? Eu só baixei o frame né. Eu não baixei. Aqui é o frame dele. A variante dele. Aqui é a variante dele. O que eu fiz. Só foi mexer ele do lugar. Assim. Eu não mexi. Aqui. Nas imagens em si. É como se isso aqui tudo. Fosse um frame. Igual esse frame aqui. Basicamente o que eu fiz ali. Eu fiz isso aqui ó. Coloquei para baixo. Mas isso não mudou os elementos que estão dentro. Então eu preciso mudar os elementos. Por isso que no começo ali eu tava. Querendo ver o que que eu ia fazer. Então vamos lá. O que eu preciso fazer. É selecionar esses dois aqui ó. Eu vou vir aqui do lado. Ver se tá vendo aqui o que eu tô vendo. Selecionei esse. Segurar Ctrl. E selecionei. Esse. E agora é para funcionar. Vou baixar um pouquinho aqui. Vamos ver se funciona. Agora eu já vi que funcionou. Ah. Muito melhor. Olha só. Bem legal. Mas agora eu tenho que mexer na sombra também né. Porque a sombra ficou igual. Então. Assim facinho. Vamos lá. Ctrl aqui. Para você selecionar esse brother aqui. E pode aparecer sombra. Esse aqui não apareceu. Aqui. O que é sombra? É esse aqui. Eu vou reduzir um pouco a altura dele. Que é no Y. Só para ter essa noção de que. Agora. Ficou legal. Agora cá para nós. Onde você viu um tutorial. Que mostra como fazer um 3D isométrico. E ainda fazer uma interação. Em 3D. Então. Curte aí para ajudar o canal. Compartilha com a galera. Interage aí. Fala que tipo de. Vídeo que você quer. Que eu. Eu ajudo aqui. Eu gosto muito de fazer essas interações. As que eu mais gosto. Então. Olha só. Se você. Imagina que você está fazendo site. Com um cliente. Você apresenta isso para ele. No. No head. Do. Da interface. Já é outra. Né. Que deixar aquela coisa estática. Chata. Isso aqui. Converte muito mais. A venda. Do. Do interface. E outra coisa. Se você quiser. Talvez quiser deixar isso aqui. Eu acho que ele está muito rápido. Pode reduzir um monte aqui. Pode colocar. Reduzir não. É. Estou colocando mais tempo. Para ele fazer a interação. De 300 para 900. Ó. Fica mais sutil. Mais delicado. Sobe. Desce. Bem devagar. Então nos vemos na próxima. Valeu.